oi mano conhece ninguém não tá vendo as paradas aí não é eu não tô vendo nada não uns brinquedinho aí véi tranquilo como é que é? parece que ninguém não tá vendo brinquedo aí não? ah mano, tem uns caras aí que vendem 12 mil ah mas eu pergunto e os caras não respondem? você vê alguém do comando vermelho aí você vê um carro deles me avisa que eu vou quebrar de novo que isso? tá mal hein o cara acha que é o dono da cor vermelha vou tirar a memória da equipe se não vai ter que ir no hospital que eu tô cá morrendo caralho, por que a gente arruma mais arma? a gente tem que pagar 20 quanto mesmo na pistola? não só cuidado, acabei de deixar de policia aí não, tô tranquilo Não vejo coisa errada não. Só quero saber quem está vendendo pistola, mas parece que não tem ninguém. Estou vendendo uma aqui por R$ 22.000. Mas aí eu compro na favela. Porque sabendo que os motoqueiros vendem por R$ 12.000. Os caras estão sem pistola. Preciso vender uma preta, mas cheio de polícia. Fala que esse vai usar. Fala que é para consumo. Vai jogar isso, rapaziada. Você vai falar não. Aí meu mano. Dá um papo aí. Fica aí na sua Cala a boca aí com o computador Esse maluco aqui já é chave Eu vendi aquela Pega 300 por hora Tem que comprar uma dessa daqui Pré-R1 Pré-R1 Essa daqui Meu parceiro Essa daqui chega a quanto? A uns 300 e pouquinho Essa daqui chega a 330 A minha é 350 Quer pegar um tapo? Não dá Minha moto corre mais Volta pra lá Maluco Vou pegar aquele taco ali E vou empurrar no seu cu Eita porra Você acha que eu tenho medo de arma? Você acha que eu tenho medo de arma? Você acha que eu tenho medo de arma? Eu vou chamar por segurança Eu vou chamar por segurança Esse daqui ficou 50 Cala a cara já tá com porrete na mão aí Você tá com medo? Vai chamar segurança Como é o seu nome aí? Tonhão Que que é? Que que é mano? Fala no hak Que que é mano? Fala no hak 那 Prazer sen odia Claudio Os cara me chamam de klualido Ela colocou um nome errado Não to falando com você não Tá fazendo medo Ai bırak Sai porra malуco Que eu que tá sentado no braço do outro Senta, sentado no colo do outro ali Tá, morreu, morreu, morreu Não conta pra ninguém, não conta pra ninguém Morreu, hein Morreu o que, tio? Polícia ali Começaram a fazer nada de errado Ai, seu polícia Tem jeito comigo, seu polícia Papai Opa, e aí, pessoal, tudo bem aí? Opa, seu polícia É isso, polícia, que não trata aí na maquina não O cara tá com medo aqui Tá com medo não O que? Quem? Ah, meu, o vento de polícia Quando você chegou, você falou que morreu Eu não queria falar nada não, mas ele falou isso mesmo Fou com medo aí Falou mesmo, alado Ixi, parça, você tá louco? Tá louco, você quer morrer? Vai te dar um jab Eita, porra Eita, porra Eita, porra Eita, porra Eita, porra Tem que lutar com seu culto Nem minha mãe deixou Nem minha mãe sobe na minha moto, você vai subir Você nem tem mãe, tio Mete porrada logo, mano Eita, porra Oh, caralho, quem foi que fez isso? Só mãe Que caralho, que caralho, que caralho é seu, mano É meu sim, irmão Gostou É, rapaz, aquele carro ali já era Gostou, quem quer dar uma volta aí comigo? Vai, gente Vai, não Por que, irmão? Qual foi? Não sei não, porra Você chegou agora Queria mais E aí E aí, parceiro Oh, tá desmerecendo Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Não, não tem arma, porra Quer dar uma volta aí ou cabelo verde? Volta no quê, mano? Volta no quê, mano? Volta no quê? Quer dar uma volta aí na nave? A polícia federal lá do outro lado não Ixi Vai até me compreender Porque Volta na sua nave Que não vai Volta no quê, velho Volta no quê, mano? Volta no quê, mano? Mas eu vou Já volto Caralho, quero comprar uma Merph E ninguém vende Comprar uma Merph? Tô feitando Quanto? Opa, como é que é, irmão? Tá querendo aí o quê? Tô querendo o Merph, velho E aí, Tony Tô querendo eu tomar É a noite que você vai tomar Quer conversar? Chega aí Quer ver o valor, tá quer ver o valor Não, se eu faço pra ti, meu chato Você tá querendo o quê? Cara, tô querendo a pistola aí, cara Uma pistola, fazer uns assaltos Então, você tem quanto aí pra dar na pistola? Ah, tu tem que falar o preço aí Tipo Pera aí, pera aí Com as pistolas, com as balas e tudo? Demorou, cadê? 15 pau Tá com você? Marquei que eu vou lá pegar lá Beleza, vai lá Marquei Aí, caralho Consegui, meu mano Agora vai lá buscar, velho 15 pila Quanto você tá querendo? É automático Quanto você pode estar dando aí? Filha da merda Os ladões, é o seguinte Eu quero todo mundo encostado aqui com a mão pra cima Todos os ladões, todos? Vamos? Tudo bem, tudo bem Que pariu, velho Se fugir, se fugir Todo mundo aqui, vai Todo mundo, todo mundo Vai pro meio, vai pro meio aqui, ó Caralho Você também, cidadão, vai Só porque eu sou negro, policial Só porque eu sou negro Isso daí é racismo Vai, cidadão Tá brincando com a minha cara, mano Vai pra lá Tá brincando com a minha cara, mano Tá sem palhaço aqui Eu dava um choque Tá, porra Que honra não deixar, mano Vai, cidadão Vai lá, mano Ajoelho aqui, ó, cidadão Vai, ajoelho Tá com muita gracinha, ó, vagabundo Vai Vagabundo não, policial Só trabalha tudo Vai, cidadão Esse cara da moto aí É o cara aí Que falou que tá cheio de arma Caralho, metal, gêmeo Todo mundo, velho É, todo mundo vai na mão Você também, cidadão Você vaza aí Tô numa abordagem aqui, correto? Ah, aborda ali também Tá, policial, falaram que esse aqui é cheio de arma, hein Falaram que esse aqui é cheio de arma, hein Falaram que esse aqui é cheio de arma, hein Falaram que esse aqui é cheio de arma, hein Bom, é o seguinte É o seguinte É o seguinte, tá? Eu não quero ninguém falando Ninguém falando no vamp aí, correto? Tô numa abordagem aqui Tô numa abordagem aí Tô numa abordagem aí, tá? Foi dando uma denúncia aí Que tá vendo tráfico de arma aí na praça, correto? Tá revistando um por um aí Pedindo a região um por um aí Procedimento padrão, correto? Correto Nem falo Nem falo Nem falo, policial Policial, nem falo que ele tá ficando ali, ó Nem falo Nem falo Vou lembrar Vou lembrar os senhores aí Que os veículos Os veículos dos mesmos aí Vão ter que ser identificados, tá? Os veículos que forem identificados A gente vai mandar pra polícia Ferro velho lá pra prensa Vamos fazer latinha de refrigerante, beleza? Seu polícia Meu carro aqui é alugado Ô, de boné preto Por favor Ó, quem não tá sendo abordado Que não tá poluí aí Ô, 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 ô Que isso, polícia? Você de vermelho aqui, levanta aqui Coloca a sua roda Se eu tiver algum veículo aqui, cidadão Escutando nada, seu guarda Tira aqui Tudo bom, hein, cidadão? Coloca o seu veículo aqui Fica quieto aí, porra Ó, policial andando de moto ali Cidadão Como eu expliquei antes aí Foi uma denúncia Estacionou bem ali Não, acabei de chegar na praça Você vai ficar atrapalhando aí, ô, cidadão Vou pedir o RG do senhor aí Tudo bem, policial Oi, Zézvá Cris Valeu Santos Certo, 22 anos Senhor Cris Valeu, eu vou tá Só revisando o senhor, tá? Pra vocês de meu padrão Eu gostei de vermelho ali, velho Eu sou trabalhador, senhor Eu sou trabalhador Eu só me prenderam um dia desse Certo, o senhor Grisalha Algum dos veículos ali é do senhor? Desacato pra você aí Uma volta verde Só um minutinho Fica aqui, então Eu vou tá pedindo pra revisitar o bagageiro da moto aí Cadê seu carro, mano? É, o carro é meu, cara Cadê seu carro, cadê seu carro, não? É meu carro Tô falando sério É meu carro Estranho, cheio Ver esse cara chegando a pé Eu vou Se retirando o local aí Pra gente poder tá contando Continuidade aí no procedimento Coloca a paciência aí, cidadão Você de rosa aqui, ó, levanta-se, por favor Ô, coronel Coronel Oi 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 Esse aqui, ó Esse daqui, vermelho aqui, já tá com desacato já, tá? Só pra avisar Desacato? Já tá com desacato já Tem que parar o que a gente fez a denúncia, cara Que a gente ia comprar a arma, velho Ô, cidadão Vamos, vamos dar licença aí, vai Gabriel, o enxerga Cidadão, sai daqui Vamos circular, né, vai Que aquilo ali, mano? O cara correndo Então, cidadão Houve denúncias aí de tráfico de arma na praça Só uma abordagem com a potina Achei que ele tá sabendo de alguma coisa, hein? Só tinha visto o outro Ele tá sabendo de algum traficante aí vendendo arma na praça Ele tá sabendo de algum traficante aí vendendo arma na praça Ele tá sabendo de algum traficante aí vendendo arma na praça Ele tá cagoetando o carro do meu lado aqui, ó Ele tá cagoetando o carro do meu lado Entendi Ele tá... ele queria vender pro senhor, hein? Eu vou fazer essa imagem também, xin Ô, seu político, posso falar com você? Vou ser de preto aqui Me acompanha Faz favor Fala aqui com você Falaram que... Esse veículo aqui que é o meu Esse aqui... Esse aqui é o meu amigo aqui, ó É... Eu vou tá... É o jeito do senhor, tá? O... É, eu fiquei sabendo que o... Qual que é o seu registro? De boné mané 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 Só aí senhor É... É... Vem, ó, amigão Esse aqui, ó Pode... pode tentar aí Nossa, eu não tô ouvindo... É que tá... Tem muita gente que fala Ó, 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 ó Certo, algum do veículo aqui dentro, senhor? Se eu passar de tanto, tá bem? O último branco lá dentro O último branco Vamos... Vem, é? Anda, cara Vou pedir só pra tá solicitando por essa mala do veículo do senhor, correto? Trabalha só isso comigo, né? Tranquilo Eu não ouvi, policial Tô eu Tio É o meu amigo, senhor Tudo bem, obrigado aí, senhor Caralho Vamos pedir pro senhor se afastar da praça aqui pra não apolhar a abordagem Tudo bem, tudo bem, tá bom? Vem aqui, ô, bonezinho Vem aqui, ó Fogadinho Chega aí Vou botar com a frente aqui, ok? Cala, senhor Fui tomar lá, ó Não consigo, mano Não tá na minha moto Tô listão, não, pode tomar o senhor Ah, relaxa, tá Querido, senhor Não consigo entrar na minha moto, cara Tá batendo no carro ali do... Ih, tá algemado, irmão Tô não Porra Isso aí, agora foi Então, cidadão Tá liberando o senhor aí, tá? É, aquela informação que o senhor me falou aí, procede Porque se eu descobrir que foi a mentira aí, o senhor vai pegar uma... Vou vazar daqui logo, velho 60 minhas aí, cara Se o senhor tá dando foto pra vocês tem no manhã Vou vazar daqui e esqueci só pra mim essa porra Isso aí é crime, entendeu? Caralho, que bagunça da porra Pode, pode prosseguir, que o senhor tá liberado Tá vermelho, velho Ô, cuidado aí, senhor polícia Vai, Zadão Se o senhor quer ser arrestado, então vai A joelha aí, mão pra cabeça, vai Tá de muita gracinha, já falei pro senhor se curar Será que a polícia pegou o carro dele? Porra, tá achando que é a polícia naquele carro lá, mano Quebra nóis, tá ligado? Vamos dar uma olhada E aí, mano? Vai ter uma parada aí, né? Pode ir lá? Sim, sim Vai pegar ela? Vou lá pegar Onde a gente pode se encontrar aí? Deixa eu ver o local que é bom aqui Ah, você não quer ir lá no motoclub lá? Demorou, pede Tem que seguir Tem que tomar cuidado, o cara já falou Que tinha alguém vendendo Pô, mano, eu tô achando muito perigoso Eu vou dar uma olhada lá Depois a gente conversa com essa coisa Tem que passar a cerveira aí Como é que é? Tem que dar uma olhada 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 Tem que pegar o número aí Aí quando acabar Eu te mandar uma mensagem Demorou, demorou Deixa eu Deixa eu adicionar seu número aqui Chegou, chegou Ah, beleza Chegou Chegou Depois eu te mando uma mensagem aí, então Demorou Se você quiser aí, mano Você compra como é que eu faço bati no preço Entendeu? Demorou 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 Falou Né, rapaziada Tá aí, ó O cara ficou com medo Eu vi que a polícia tá perto Ixi, furou o pneu daquele carro A polícia tava perto, ligado Porra A polícia embaçou A gente ia comprar arma, velho Deu merda Deixa eu ver o que a gente pode tá fazendo Aquele cara não pode vender arma E a gente não pode fazer nada sem ela É, não tem o que fazer, mano Vou ter que esperar esse cara, tá ligado? Vou ter que esperar ele Ver o que que vai dar Aí eu pego e... E volto a gravar aqui, cara Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não sei nem em quanto tempo ficou esse vídeo Não sei nem se esse vídeo vai acabar por aqui mesmo Mas então, até o próximo vídeo Valeu Falou Falou